Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Benzimentos. Benzimento para abrir caminhos. Pelo sol que me ilumina, pela terra que me sustenta, tudo que há de negativo em minha vida se transforma em luz que me alimenta. Pela água que me purifica, pelo ar que me mantém, fontes infinitas de prosperidade abençoam minha vida e a de todos aqueles que me querem bem. Eu manifesto limpeza e purificação para que todos os meus caminhos se abram imediatamente. E que todo mal se torne bem, toda escuridão se torne luz, todo obstáculo se torne oportunidade e todas as bênçãos do mundo recaiam sobre mim. Que assim seja e assim se faça. E aí E aí E aí E aí